Bom dia, boa tarde ou boa noite aí galerinha do canal do Marcos Flávio Mineiro, né? Nossa, por causa de novo mais uma vez. É isso mesmo, tá? Conte Ribeirão, Prainha, né? Exatamente com a outra lá em cima lá, que é o Viaduto, né? Viaduto da Prainha. Bom, pessoal, então hoje é 30 do 9, nós estamos aqui mais uma vez, né? Trazendo notícias e novidades pra vocês daqui, né? Como vocês podem estar vendo aí, já tem alguma coisa escura aqui. Vou estar virando a câmera e mostrar pra vocês ali, beleza? Bom, primeiro quero estar mandando um abraço pros nossos inscritos aí, né? Pra toda a galerinha aí, que é seguidora do nosso canal aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês aí, que nos acompanham, ok? Eu quero estar mandando um abraço aí pra galerinha também, né? Pessoal aí. Aí, ó. Pessoal da Tambaza, um grande abraço pro pessoal da Tambaza aí. Todos os dias estão aqui na 381, galerinha. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu quero estar mostrando pra vocês ali. O que eles estão fazendo aí, né? Quarta-feira agora, passada aí. O nosso ministro aí, né? Marcelo Sampaio, esteve aqui. Dando uma olhada na obra aí. Acompanhando também, né? Então, hoje nós vamos estar mostrando pra vocês aí o que eles fizeram aí. Hoje é 30 do 9, tá, galera? A gente trazendo atualizações pra vocês aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanham aí. Muitíssimo obrigado a todos vocês, ok? Bora lá pro vídeo. Música E aí pessoal né, que hoje podemos ver que tem aí umas pocinhas d'água aí porque andou chovendo esses dias aí né E como se diz né, a galera quando chove aí fica difícil né, de tá mexendo aí nas obras aí Então eles estão aí fazendo o máximo aí pra tá liberando aqui a pista pra vocês aí, ok? Ó, hoje podemos ver que já jogaram aí uma camada chamada de imprimação né Ah, tem um outro nome aí, eu esqueci agora mas nos próximos vídeos eu falo pra vocês, ok? Ou então o nosso amigo Ricardo também né, Ricardo Martins, muito obrigado aí Ricardo Martins Sempre fazendo seus comentários aí e acompanhando aí o nosso canal, os nossos vídeos aí, os nossos conteúdos né Um grande abraço pra minha amiga Sandra Flores né, e pro nosso amigo Lando Medine lá de São Paulo, Campinas né Eles que estão vindo por aí também, doidinho pra tá passando aqui na 381 aí E pra tá né, usufruindo aí, dos trechos aí já feitos aqui, beleza pessoal? Pessoal, tá vendo aí, joga essa camada aí de concreto aí e vem com essa camada de pinche aí Que é chamada também né, essa parte que é chamada de pinche né É, imprimação e tem um outro nome aí, agora me falhou a memória aí Ó pessoal, a galerinha né, ainda tá mexendo, ele tá jogando terra que eu vou tá levando vocês lá e mostrando pra vocês aí O que eles estão fazendo aí Como eu disse lá no início do vídeo né, o nosso ministro aí, Marcelo Sampaio, esteve aqui né É E aí beleza? Um abração pra galerinha aí da ECB Pessoal, aqui não para não, aqui não pode parar não, a galerinha é bruta viu Aí ó Tá? Deixa eu ver ali A potência da da bruta aqui é DE84, né Será que tem força? Eu vou tá levando vocês lá do outro lado lá e mostrar também aquela parte lá né Hoje a galerinha Que faz, que fez o serviço aí Que é da parte da Concretagem aqui Eita É a D6N É a D6N É a D6N Tem força hein Vou levar vocês do outro lado ali e mostrar o que eles estão fazendo aqui E eles estão com pressa né, pra tá liberando essa parte aqui No vídeo anterior eu mostrei pra vocês que eles É, tava faltando uma parte pra concretar aqui né Da, da Dos blocos no GES aí né, barreira no GES aí Então hoje tá tudo concretadinho, olha pra você ver Dos dois lados É E a galera que trabalha aqui em cima já foi partir pro outro canto aí Aqui só tá o pessoal da caçamba né Ó Tá vendo, eles estão julgando essa terra aí ó Aí ó E aí gente, é um trabalho arriscado também O camarada se vacilar naquele que tem ali Ele desce essa máquina toda aí pra baixo aí né Então é Só quem tem a senha Então a outra pista ali do outro lado ali Brevemente será né É, liberado também aí Aqui Se Deus quiser Hoje é 30 do 9 A gente trazendo atualizações pra vocês aí né Que nos acompanha Galerinha aí do trecho aí Só no buzinaço aí É Vou levar vocês do outro lado ali Antes Vocês podem estar vendo como é que tá o tempo aí ó Já tá, começou a dar um chuvisquinho longe aí Antes que começa A engrossar aqui a chuvinha Vou levar lá do outro lado vocês aí É, me acompanha aí Nessa caminhadinha aqui Traversando aqui a ponte Ribeirão Prainha né Trazendo aí novidades pra vocês aí Toda semana pessoal Pessoal Todos os dias Toda semana A gente tá colocando vídeo aí pra vocês aí Atualizações aí Mesmo que a data É Seja um pouco fora Do Do que o vídeo subiu Mas são atualizações aí Tá bom É pra vocês aí Ficar Atualizado Com nossos conteúdos aí Ok E eu quero sempre agradecer A todos vocês Que nos acompanha né Todos vocês Que nos acompanha aí Muitíssimo obrigado né Se não fosse vocês também Nós Nós não estávamos Por aqui né Fazendo aí Fazendo vídeo E trazendo conteúdos bons Pra vocês aí Então deixa eu chegar Do outro lado Que eles já jogaram Imprimação também ali E aí depois Vem com a parte né Dessa Desse concreto branco Que é chamada Capa E ainda falta né Essas partes aqui Tá vendo né Aí vocês estão vendo Esse ressaltozinho aí É Vai mais sete Vai sete centímetros De asfalto aqui né É jogado aqui Por cima aqui Então vai ficar Chique e bacanizado Vocês que nos acompanham aí Lá naqueles vídeos Lá também Nos outros vídeos aí Lá do viaduto Severo E da Da ponte Severo Também já fizeram lá O serviço né Tá fazendo lá É Tem vídeo aí Mostrando vocês lá Que fizeram lá Já jogaram lá Que a camada De sete centímetros De asfalto por cima aqui Do tabuleiro né E A galera aí ó Só tem Só os operadores né Das máquinas aí E Ainda falta Esse pedaço aqui Mas Eu creio que Até no final do ano Isso aqui tá liberado né Pra Pros usuários aí Da 381 Já tá bem molhado aí Tem barro aqui Pra tudo quanto é canto Aí ó É só dar uma garoinha E aí fica difícil Pra galerinha trabalhar O pessoal Que mexe com essas máquinas aí Tá vendo Hoje é sexta-feira né 30 do nove aí Aí Jogaram imprimação aqui também Aquele Esse Esse cascalhozinho aí Tá vendo Isso é uma escoriazinha Joga isso aí E Compaquita E depois vem com outra camada aí E assim vai Pra tá liberando aí Se Deus quiser Aí ó Deixa eu dar um zoom aqui Mostrar pra vocês ali Ó Aí ó Tá ficando show né Top demais ó Aquela Quem tá chegando aí agora aí Pra ter noção aí É sentido A Belo Horizonte Onde você tá indo os caminhões ali E pra cá vai ser sentido aí Ao Vale do Aço Então nos acompanha ali Até na cabeceira da ponte ali Do viaduto né Que a gente fala aí É ponte Ponte da prainha Que é essa ali Pra vocês terem noção E o viaduto é esse aqui Esse maior aqui Que tem a extensão aí de Deixa eu mostrar pra vocês ali De pertinho A extensão Que é 510 metros né Tem vídeo aí mostrando pra vocês também aí É E a gente trazendo aí pra vocês aí Atualizações aí Das obras aqui Na 381 pessoal Sempre trazendo aí Né Aí ó Viaduto da prainha Extensão 510 metros Então essa parte ali é o viaduto E pra cá É A ponte Entendeu Então tá aí pra vocês aí É Já fizeram aí Essa parte de Imprimação Nesse pedaço aqui né Pra tá liberando aí pra vocês aí Ok pessoal E Também a gente vai tá trazendo Vídeo lá Daquele pedaço Lá de cima lá Deixa eu mostrar aqui Antes que a chuva caia Que ela aí vem lá Olha lá Ih Aquele pedaço lá em cima lá Que é Aquelas torres lá né Que é a outra parte lá Que eu sempre tô trazendo também pra vocês O alto do viaduto aí Beleza Bom Aqui como você já sabe também Aqui vai ser né O retorno aí Pra quem Vem aqui Do sentido de Belo Horizonte Pra descer pro Vale do Aço Vai ter esse retorno aqui né Aí ó Pra tá retornando pra outra pista Do lado de lá Aquela pista lá ó Ok pessoal Aquela pista lá ó Pra quem Tá chegando aí agora Tem noção aí Beleza Eu vou tá finalizando o vídeo aqui né Espero que vocês Possam tá curtindo Nosso conteúdo aí E a gente sempre trazendo aí Atualizações pra vocês aí Ok Bom Se não é inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o like Faça o comentário Que é importante demais pra nós aí Até os próximos vídeos aí Se Deus permitir Vamos estar por aqui né Sempre trazendo aí É Conteúdo pra vocês aí Ok pessoal Tchau e obrigado Eita A chama Ó Tchau O que é isso?